Aplausos Só curtir show de banda grande E é mole, vamos dar apoio Para as bandas menores Beleza? Estava falando ali no camarim Algum tempo atrás o Supercombo tocou em Caxias É, acho que a porrada A gente aqui não estava lá Mas com certeza tem algumas pessoas Ah, eu sou fã do Supercombo Desde a época que eles tocaram em Caxias Entendeu? Então é legal ser fã da Triunf Da Benin, da Lunos, da Munduras Da Akinio Alquece Invisível Desde que eles tocavam na esquina da sua casa Entendeu? Porque quando eles estiverem tocando aqui Para 1.500 pessoas como a gente tem hoje Bom, o que? O pessoal está chegando ainda Mas tem isso de ingresso vendido É, pô É bem satisfatório, é legal Entendeu? E falando disso A gente tem uma outra banda Que está ralando pra caralho No Underground Carioca E que vai tocar de novo Num evento nosso E que é a Molduras Passou muito barulho Pra esses caras aí E o som autoral maravilhoso deles Molduras! É muito foda estar aqui com vocês hoje Vamos fazer uma festa bem maravilhosa Vamos lá! Molduras! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Queria poder te sentir Me tenta agarrar teu perfuri De alguma maneira eu me vi Tirar o sossego desse chão Queria chegar com um tom maior E desabichar os dedos Sentindo a voz me tocar O vento sobrar, o truque ficar Fute bem Eu não digo mais adeus Meu Deus, não digo socorro Eu só quero ir atrás Quero outro mais Não me solte Eu não digo mais adeus Meu Deus, não digo socorro Eu só quero ir atrás Quero se fosse mais Eu não digo mais adeus Meu Deus, não digo socorro Eu só quero ir atrás Quero outro mais Nas águas das tuas marinhas Te agarrar até a minha direção Lembrar é como uma linha Longe de toda a civilização Correndo pra lágros oportos Eu amo a tua razão e por outra ação Você sonhar com nossos mortos E acordar em minha solidão Péssima! 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Nosso olhar Lembro do que é bom Então eu sinto o chão Talvez seja a razão Que passe eu caminhar Cadê a nossa foto? Cadê nosso remédio? Aliviar o tédio Desse nosso andar Olhando na varanda Outra série do fim Que não tem fim Podendo pra relaxar A vida amanhece Sempre é o coração Que topa começar tudo de novo Não há mentira e nem é um jogo É ser constantemente Nossa melhor versão Cadê a nossa foto? Cadê nosso remédio? Pra aliviar o tédio Desse nosso andar Olhando na varanda Outra série do fim Que não tem fim Porque o que é bom Tem que acabar Voa Voa E para a alta Sentir O peso A falta Volar Mais um instante Vão embora Vão embora Vão embora Cadida Vão embora São da vida As boas O nosso Alva São da bola A droga O que elege a buscar Ó Ficou bonito Para cacete Obrigado Mas algumas trocas A gente tem Essa música Eu falo sobre algo Que todo mundo gosta Que é a comida Que tome O que tenants Que de currently Vãoäischen Saúde A Looking Da Avenida A게 O queறத Vivo nessa imensidão Barrindo além do grão Da história que é composta Com muitas amostras de amor Com todo o rosto de quem me vendi Com o suor de quem me entendi Com o sorriso de quem me senti Tô na minha rota do originário Na cabeça do empresário Sou a verdade mal falada Engolida sem ser machigada Vivo nessa imensidão Barrindo além do grão Da história que é composta Com muitas amostras de amor Com todo o rosto de quem me vendi Com todo o suor de quem me entendi Com todo o sorriso de quem me senti Na derrota do originário Com toda a cabeça do empresário Sou a verdade mal falada Engolida sem ser machigada É amor, eu sou a dor Na correnta, sou receita Toda a massa que não se mexe em mar E onde houver amor Eu sou a dor Sou a história, sou toda glória Sou a comida, sou a memória E onde houver amor E onde houver amor E onde houver amor Eu sou a dor Na colheita, sou a receita Toda a massa que não se mexe em mar E onde houver amor Eu sou a dor Sou a história, sou toda glória Sou a comida, sou a memória O meu sabor O meu sabor Sou a comida, sou a mulher Com todo o sorriso de quem me entendi Eu sou a meldita, sou aκι Se inscreva. 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 E aí Muito obrigado, muito obrigado gente Vamos tirar uma foto rapidinho aí Vamos juntar e tirar uma foto aí bem bonito Bora